Olá! Que me disse, o qual é o chão de chato? Eu acho que um homem e ele tem um pouco de vida. O que é que está falando? Não, não? Não, não, não. O que é o chato que eu acho? Eu acho que ele tem um pouco de vida. O que eu acho? Eu acho que ele tem um pouco de vida. Eu acho que ele tem um pouco de vida. E aí E aí E aí O que é isso? Não tem nada mais para o que você quer fazer. Você pode me ensinar. Eu tenho uma pessoa que me ensinou. Eu não estou aqui. 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 Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. Se voi se pode continuar por aqui, porque tem a gente que vai nos dar o problema. Se pode continuar, mas nos afirmar mas está claro que você pode perder.